Promoção de Natal aí para dia 15 de dezembro, entrega desses banjões bonitos, banjões bonitos, banjões bonitos aqui ó A pronta entrega só no dia 15 rapaziada, só no dia 15 Vai ter desse banjo aqui e do pau-ferro também, eu vou estar gravando o vídeo do pau-ferro também pra vocês aí Beleza rapaziada? Esse banjo aqui já tá vendido, então encomende o seu pra você não ficar sem banjo aí Baratinho, já vou logo falar o preço, 450 reais parcelado ou 400 reais à vista na moeda E paga o frete também né, paga o frete também Tá tocando o celular, vou atender o celular aí e já volto hein, segura aí, segura aí, segura aí Beleza, voltei, voltei Então aqui é o seguinte ó, banjo em marfim esse aqui, eu só vou ter mais duas peças disponíveis com o braço aberto O que seria o braço aberto? O braço aberto é esse aqui ó Tem os banjos que é só o furinho aqui por cima aqui, beleza? Beleza? Então vou ter mais banjos do outro e vou ter dois banjos somente E pau-ferro assim ó, esse aqui é madeira mais escura, pau-ferro E esse aqui é madeira mais fim A pronta entrega lá pro dia 15 rapaziada, pro dia 15, beleza? Esse aqui já tá vendido, rapaziada já comprou, já encomendou Então só falta você comprar agora o seu encomende Mande um whatsapp pra mim, 9472-82488 9472-82488 Emersonbrasa.gm.com Meu site é emersonbrasamusic.com.br Beleza galera? E no próximo vídeo eu vou gravar o som desse banjão aqui ó Pra você, pra você já comprar, beleza? Valeu, valeu hein E no próximo vídeo eu vou gravar o som desse banjão aqui ó